Música 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 Fala galera, beleza? Aqui está o Alexandre Gabriel Martins e hoje eu estou fazendo mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo do Olimpílico Taibo que está passando a nossa série Bom, antes de começar o BBC se você é novo pra fazer um cara de paraquedas aqui ou no caixinho do canal você vai se inscrever, tá? Não esquece de deixar o gostei porque ajuda muito a gente ajuda muito para a divulgação do vídeo e compartilhe compartilhe, compartilhe pra vocês conheçam, tá ok? Bom, então vamos lá é... Pra quem não viu o último episódio o último vídeo da série que a gente fez tá muito simples então a gente vai continuar esse cenário a gente vai continuar vai demorar esse cenário porque vocês lembram a gente tem que ter só ter um... tem que esperar até um 0 ano no jogo então vamos lá tá pra quem não lembra a gente tinha... no último vídeo a gente tinha botado esse escorregador aqui tá? então a gente vai continuar aqui no... no parque e a gente tinha deixado essa parte aqui mas fechado porque a gente vai enfrentar essa parte também obviamente, tá? então... é... eu vou tentar fazer esse semelhante aqui porque também vou tentar dar um peitado nessa parte aqui também tá? mas eu vou também botar alguma coisa pra... deixar esse cenário então tá eu acho que no vídeo anterior a gente deixou um pouco escrito não, não deixamos ótimo, não deixamos até porque também tem que soltar muito dinheiro então... deixar quieto nesse vídeo talvez esse bote a gente queira não sabe o que ele vai fazer tá? mas vamos lá e aí pode voltar aqui não não acho que eu vou botar esse aqui não não é não não Ah, lembrando, duas coisas que eu tenho que falar com vocês, né, três, na verdade. A primeira, tá ok, eu gravei um especial de 200 vídeos, tá? Quando eu tirar esse especial, eu vou soltar o vídeo, tá ok? É um vídeo onde eu mostro o setup, né, como é a minha gravação, as coisas que eu uso, tudo e tal, ok? Mas pra isso, é bom vocês compartilharem, divulgar o vídeo e tal, ok? Pra se inscrever, você acha que é difícil, então, mas tem uma conta no Gmail, né, e pra se inscrever lá, você tá no sininho, tá ok? Outra coisa que eu preciso falar com vocês, tá? As redes sociais vão estar tudo na descrição, tá ok? O Twitter, o Instagram, a página no Facebook, né, e o grupo no Facebook, tá ok? Porque o pessoal não adiciona o pessoal hoje, tá ok? Mas não tinha o pessoal, tá? Eu também não entro no site, mas pra divulgar o gente, tá? E no grupo vocês fazem a solicitação, que eu adiciono, tá? E outra coisa que é muito importante, tá ok, que vocês me ajudem, é o apoio, tá? Que é uma forma que vocês me ajudarem mensalmente, tá ok? Fazer uma doação lá, falando o que vocês fizerem, tá? E aí vocês ajudam o canal, porque, é... Eu não quero evitar isso, eu nem ajudo vocês pra mexer no canal, apostar, eu vou continuar o trabalho com o canal, tá? Mas pra isso eu preciso que vocês me ajudem lá, se possível, tá ok? Não precisa ser uma doação alta por mês, tá? Pode ser uma doação de R$5,00, por mês, tá? Eu já vou estar feliz, mas a partir de R$5,00, né? Vocês podem, é... Vocês terão as vantagens, tá ok? Que me ajudaram. Mas se você não pode me ajudar dessa forma, né? Mensalmente, se você quer fazer uma doação única, me manda um e-mail, tá? Que vai estar aparecendo aí embaixo no vídeo, né? O meu e-mail de profissional no meu contato, que é contatojoangabrielmato.com, tá? E aí vocês me mandam um e-mail lá, que eu... Como se fala? Eu... Eu te mando os dados de pantalla pra fazer o depósito, tá? Quem sabe que eu fiz no depósito, tá ok? Eu acho que é isso, tá? Aí você me ajudando, vai ser muito importante pra eu continuar com a rádio, tá? E... Eu acho que é isso. Bom, vou celebrar só com a coisa que eu falo pra vocês. Cara, eu acho que eu vou botar isso aqui, qualquer coisa... Não. Vou botar aqui. Qualquer coisa eu ajeito, tá aí... Ajeito, 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 ajeito da metade, tá? E outra coisa... Lembrando que são 20, toda terça e sexta, tá? Tá às terças-feiras, a franquia roda com o setaico, tá? Porque vai jogando todos os cenários. Ajeito tá no primeiro ainda, depois vai pro 2, depois vai pro 3. E depois vai pro outro, tá? Que é o mais recente da franquia. Só que a galera não considera muito... Eu até concordo porque... Ele vem muito abaixo da expectativa, a gente não descobre, então... A galera tá considerando um Planet Coaster, que é, por sinal, o jogo da sexta-feira do canal, tá? Que é o foco... É o jogo principalmente do canal, às sete e meia também da noite, tá? De jogar muito bom. E... E é isso, tá? Lembrando que sempre fiz toda terça e sexta, às 19h30, tá? 19h30 da noite, tá? Às sexta-feira do que o rolê você tá e volta, tá? E às sexta-feira a gente volta. Por enquanto a gente tá fazendo um modo que você carreira, né? Modo pelos cenários, que tá fazendo todos os modos-cenários. E depois a gente vai fazer os outros modos, tá? No caso, o LUTEN só tem esse mod, mas os dois tem modos-cenários, esses cenários-esquitos. E o três também, assim. Bom, é... Por isso que eu vejo pra cá se chutar com barulho, tá? Não... Só porque eu não peço que eu trouxe pra pegar umas coisas. E aí acabou que tem um barulho ali. Mas... Mas daqui aí... Cara, eu vou deixar... ...dja o ar... ...foi me passa mais a boca. E aí? E aí? E aí? E aí? Porque tá, como se fala, tô sentindo que tá precisando, porque eu tô vendo muita sujeira e acho que eu preciso ajeitar isso aí, senão pode acabar perdendo futuramente a variação do par. Vou colocar aqui, eu vou continuar. Então, já estamos no primeiro ano de agosto. A bolsa, irmão, vai ter que me dar tudo aqui. Oi, cara. Eu vou dar uma parede. Claro, acho que... Eu não vou dar uma parede. Eu vou dar uma parede. Cobertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, eu acho que eu vou encerrando o vídeo, senão também ainda não tem problema de roubar o vídeo, tá ok? Acho que o vídeo já tá de bom tamanho, vou salvar aqui, tá? Lembrando que minhas redes sociais vão estar na descrição do vídeo, tá? O Twitter, o Instagram, a página do Facebook e o grupo no Facebook, tá? O link do após também, tá? E o e-mail, não só pra trazer a doação única, enfim, mas pra alguém queira patrocinar ou ajudar, enfim, até em contato comigo, com alguma coisa, contato profissional. E também, não esquece de deixar o gostei, tá? Compartilhar, deixa o like, o like, o like, tá? Tá? Compartilhar pra poder divulgar esse vídeo e o like também faz o importante da métrica da divulgação do vídeo, tá? E inscreva-se no canal, tá? Se você ainda não tá inscrito, se você é novo, tá ok? Não esquece de ativar o sininho, porque é importante pra receber notificação, tá ok? Você, inclusive, recebe o e-mail, tá ok? Que é o novo e-mail que você se inscreveu, tá ok? Bom, eu acho que é isso aí, tá? Vou encerrar o vídeo por aqui e até a próxima, tá? Valeu, galera, abraço, fui!